Salve, galerinha! Tamo aqui acompanhando os minutos finais de Palmeiras, pasme, 5-0, a partida acabou de acabar, olha só, acabou de acabar, que beleza, deixa eu pausar aqui, deixa eu tirar um pouco o volume, vamos ver as entrevistas aqui, a galera aqui passando e tal. 5-0, rapaziada, baita vitória, hein, baita vitória, gostei da postura do time, gostei do jogo, foi legal, vamos lá, a escalação aí do Palmeiras já, de certa forma, me agradou, né, porque eu vinha pedindo há tanto tempo pra que abrisse um outro ponta, né, pra que não jogasse daquela forma pensa, só atacando pela esquerda, com aquele jogador pra fazer corredor, fala, porra, Luxemburgo, tira um cara desse meio campo e abre um outro ponta, hoje ele abriu, né, na ausência do Veron, foi com o Rony e o Wesley dos lados, e o Bruno Henrique eu acho que ele acabou aparecendo no time por conta do Gabriel Menino ir pra seleção, né, o Gabriel já não joga contra o Ceará porque tá suspenso e acho que ele já imaginou o time com a ausência do Menino, né, então dá a entender que quem vai ocupar essa posição é o Bruno Henrique, acho que o Bruno Henrique foi bem até, acho que ele fez um jogo digno, melhor do que ele vinha fazendo, né, dinâmico, tocava e atacava o espaço pra receber, então eu gostei sim da partida do Bruno Henrique, acho que foi um jogo bacana dele aí, e o Veiga, cara, o Veiga tava pedindo também, acho que uma chance de novo, né, ele já tava merecendo, porque o Veiga vinha entrando bem nos jogos e acho que ele aproveitou hoje, né, cara, acho que ele fez um bom jogo, né, deu passes importantes, fez gol, então acho que as mexidas foram positivas, né, acho que foi bacana aí, e o Palmeiras fez o gol muito cedo, né, o que ajudou e foi uma jogada bem trabalhada, né, jogada de profundidade, que o Palmeiras fazia pouco, né, então a bola vai até a linha de fundo e volta pra área, tudo bem, o Wesley erra o chute, né, ele é perdendo ali um gol feito, mas o bigode tava ali pra empurrar pra rede, então, o Palmeiras fez um a zero cedo aí nesse quatro, o pessoal tava falando que era um quatro, dois, quatro, pra mim isso foi quatro, três, três, eu não vi o Veiga jogando como segundo atacante não, pra mim ele ficou mais recuado, então foi nesse quatro, três, três aí, a única coisa ruim é depois do gol, né, porque aí o Palmeiras dá aquela afrouxada, dá aquela recuada, perde a velocidade, deixa de aproveitar os contra-ataques que tinha, até que acertou alguns, mas eu acho que a postura não foi muito boa depois do gol, né, até porque, cara, se o Bolívar tivesse um pouco mais de qualidade, talvez, talvez, tivesse marcado, talvez tivesse marcado, e aí ia prejudicar o Palmeiras, né, porque você imagina tomar o empate aí no primeiro tempo, não ia ser bom, né, ia ser um banho de água fria pro time aí, então, não foi muito legal o primeiro tempo, mas também não foi dos piores, o Palmeiras já fez primeiros tempos muito piores que esse, agora, a postura do segundo tempo, irretocável, irretocável, o Wesley fazendo um golaço, né, logo no começo, ele já tinha feito uma jogada assim no primeiro tempo, de puxar pra dentro, bater cruzado, saiu rasteiro, o goleiro pegou, nesse segundo tempo foi perfeito, né, o chute no ângulo, baita de um golaço, cara, baita de um golaço, e é por isso que a gente pede o Wesley no time, cara, não dá pra entender como é que esse garoto ficou fora, então, Luxemburgo, não dá, cara, o Wesley tem que jogar, velho, tem que jogar, digo mais, o Wesley tá melhor do que o Verón, tá melhor do que o Rony, é o nosso melhor ponta, ele tem que jogar, esse moleque tem que jogar, cara, e aí também, um baita golaço do Vinha, um contra-ataque perfeito pro gol do Veiga, com passe do Vinha, e gol do Rony, porra, gol do Rony, rapaziada, aqui, ó, gol do Rony, Rony, gol da sorte, desencantou, cara, desencantou, não sei como começou a chover aqui, mas até o Rony fez gol, cara, mas é isso, a postura do Palmeiras foi perfeita, fez o gol, buscou mais, aproveitou contra-ataques, e acho que quis mandar o recado, né, de falar, porra, peraí, cara, hoje vai ser diferente, né, então a postura foi boa, foi um jogo realmente irretocável, mas, mas, apesar da empolgação, apesar de ter gostado, a gente tem que esperar o próximo jogo, né, porque no próprio Campeonato Brasileiro, o Palmeiras fez bons jogos, né, contra o Santos, contra o Corinthians, tudo mais, e depois voltava com a Inhaca, né, então a gente tem que esperar um pouquinho, tem que ver se o time vai continuar nessa pegada, eu espero que o Luxemburgo mantenha o esquema, eu espero que mantenha o 4-3-3, e eu espero que entre contra o Ceará pra jogar, cara, porque o Palmeiras tem mais time que o Ceará, tem a obrigação de vencer o Ceará pra que a gente continue brigando pelas primeiras posições, então eu quero esperar, né, pra ver qual vai ser a postura do time, mas hoje foi bom, hoje não tem o que, muito do que reclamar, né, foi, acho que um jogo aí, de certa forma, irretocável, e aí, cara, o Luxemburgo tem sorte, né, porque, pô, Internacional, Grêmio, Flamengo, os principais concorrentes ao título vieram pra cá com times reservas, né, e o Palmeiras acabou empatando aí, e eram os grandes desafios que ele teria nesse mês, então empatou, ficou elas por elas, né, E aí na Libertadores, no momento que ele tá mais balançando no cargo, mete um 5x0 no Bolívar, e agora vai ter Ceará em casa, Botafogo fora, e São Paulo em casa, velho, é a chance de somar 9 pontos, né, se o Palmeiras, de novo, se o Palmeiras jogar bola, soma 9 pontos, se jogar bola, então, as coisas, elas vão se encaixando, parece que, pro Luxemburgo, né, quando ele entra em momento de maior pressão, é campeão paulista, quando entra a pressão de novo, ganha do Corinthians fora de casa, quando entra a pressão de novo, ganha de goleada na Libertadores, vamos ver agora, né, vamos esperar, eu vou torcer pra cacete pra que o Palmeiras continue bem, pra que essa postura se mantenha, e pra que, porra, dê tudo certo aí, né, E só uma questão aqui, antes da gente terminar, o Palmeiras com 3 atacantes melhorou, não melhorou? Eu acho que melhorou. O Palmeiras com Wesley no time, melhorou? Não melhorou? O Palmeiras jogando de forma mais vertical, pensando o futebol pra frente, melhorou? Não melhorou? Então, será que as críticas que eu vinha fazendo procediam ou não? Porque, assim, tudo que eu venho pedindo há muito tempo aqui, aconteceu hoje. Será que foi coincidência essa vitória de 5x0? Eu deixo pra vocês pensarem, beleza? Tamo junto, rapaziada, um abraço, é nóis, valeu, foi! Tchau, 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 tchau!